Seja bem-vindo ao canal Mozuki Smartphone. Neste vídeo eu vou falar mais detalhes sobre a autonomia da bateria dos fones Redmi Buds 5 Pro. Você consegue escutar aproximadamente 10 horas de música contínua com este fone, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. Este fone também conta com sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música. Assim também, economizando a bateria dos fones. Eu achei boa a autonomia da bateria deste fone, um dos melhores da marca que eu já testei. São esses alguns detalhes deste modelo. A case tem conector USB-C para carregar a case. O fone fica bem protegido dentro da case. E são esses alguns detalhes que eu queria falar para vocês sobre este fone. Veja mais vídeos deste modelo aqui em nosso canal. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.